Olá a todos vocês! Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo aí pra vocês. Bom, como sempre, passeando aí pela Bíblia, eu me deparei com algumas questões interessantes. Algumas pessoas dizem que não pode haver contradição na Bíblia, né? Porque ela é a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante e é a Escritura Sagrada. Aí vem a pergunta, qual a Escritura Sagrada? Não, professora, a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é uma só, só que algumas pessoas esquecem de um detalhe. A Bíblia é uma só, né? Vamos colocar assim, esquecendo a diferença entre a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos. A pergunta que se faz é a seguinte, a Bíblia que vocês têm em mãos, o texto inserido nela, a tradução em português, originou-se de qual manuscrito? De qual códice? De qual papiro? Vamos dizer que originou-se dos códices completos a partir do século IV, né? Vamos colocar desta forma. Isso nós estamos referindo ao Novo Testamento, que dirá do Antigo, Parece que a canonização do Antigo foi feita no concílio de Avni, parece que por Yohanan Benzacá em 90 d.C. Bom, eu não vou me deparar com a história não, porque sobre a história eu tenho vários vídeos aí no YouTube que vocês podem ver sobre isso. A pergunta é a seguinte, existe alguma alteração? Existe no Novo Testamento ou no Antigo? Se o que se tem hoje é uma tradução em português, essa tradução veio de onde? Se tratando do Antigo Testamento, veio realmente dos materiais em hebraico? O Novo Testamento veio de onde? O que acontece, senhor? Eu estou elaborando um trabalho que chama assim, espiritualizar um texto bíblico. Tira a sua essência, as pessoas têm a mania de dizer, tem que espiritualizar, o senhor é carnal, o senhor não espiritualiza. A pergunta que eu faço é a seguinte, espiritualizar um texto, tira a sua essência? Eu não vou nem falar sobre a questão espiritualizada. Eu vou mostrar para vocês alterações nítidas no Novo Testamento, alterações de sentido, hein? Não é erros de conjunção, alteração de uma palavra, de uma letra, não. Alteração de sentido. Eu vou começar com vocês com Mateus 12, 21, que diz assim, eu vou ler em português, depois a referência, qual está sendo feito? A citação. No caso aqui, Mateus 12, 21 diz assim, olha só. E no seu nome, os gentios esperarão. É o que está registrado em Mateus 12, 21. O texto grego, né? Porque se diz que o Novo Testamento, esse português que você tem em mãos aí, tem que corresponder à tradução de onde veio. Porque Deus não jogou a Bíblia em português. Vou colocar dessa forma para você entender, a linguagem é bem simples, né? O grego diz assim, olha, caito onomat autu etne e pliusim. A essa referência de Mateus 12, 21, que diz assim, olha, e no seu nome os gentios esperarão, é uma referência que ele faz de Isaías 42, 4. Aí vem a pergunta que eu faço para os senhores. Se a referência a Isaías, teria que ser essa extração, né? Essa citação de Isaías. Ele teria que citar em Isaías escrito em hebraico ou grego? O que você acha? A fonte principal do Antigo Testamento, qual é a língua? É hebraico? O grego é uma tradução. Então, a língua primária do Antigo Testamento é o hebraico e o aramaico. Beleza. Ok? Ou não para você? Só para você entender o raciocínio. Então, se o Mateus faz a citação de Isaías, essa citação tem que ser da fonte original. Original, o que eu digo, é da língua, tá? Porque original não se existe. Mas só para você entender o raciocínio. Então, a citação tem que ser de hebraico, por via de regra, sim. Certo? Beleza. Então, vamos fazer uma perguntinha. A Isaías 42, 4, diz assim, olha. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Peraí, professor. Parece que não tem nada a ver com o que Mateus está citando. Porque Mateus é assim, olha. E no seu nome, os gentios esperarão. É só que o hebraico diz assim, seria a parte final. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. O que tem a ver isso com que... Mateus? Em hebraico, está de forma correta. Em hebraico, nós temos o letorato e in. Aí, nós temos yeyahelu. Tá? Yeyahelu está bem pequenininho aqui no meu esboço. Por isso que, às vezes, eu tenho que ir um pouquinho para frente. Que seria isso? Instrução ou ler a doutrina, as ilhas aguardarão. Aí, a septuaginta. Olha o que acaba de trazer. Toonomat autuetni epliusi. No seu nome, os gentios esperarão. Então, você vê que a referência aqui de Mateus 12, 21, que faz de Isaías 42, 4, não veio da fonte primária do texto hebraico. Veio da septuaginta. Peraí. Mateus, então, o que está na sua Bíblia, em Mateus 12, 21, é uma referência de Isaías 42, 4, e não veio da fonte primária. Peraí. Então, quer dizer que o texto hebraico, o que deu origem ao texto hebraico, vamos colocar aqui, no caso, o texto maçorético, então, não é o mesmo manuscrito que deu origem a septuaginta? Peraí. Então, quer dizer que o texto hebraico, hoje, utilizado, o texto maçorético, utilizado para o Antigo Testamento, não é a mesma fonte que deu origem a septuaginta. E se eu for pegar o Pentateuco Samaritano, também não vai ser a mesma fonte. Peraí. Então, peraí, professor, então, parece que existe três fontes em hebraico? É. Um texto hebraico deu origem ao texto maçorético, um texto hebraico, por via da lógica, tá? Deu origem a septuaginta e um outro texto hebraico deu origem ao Pentateuco Samaritano. Aí eu lhe pergunto, qual que é o texto do Antigo Testamento correto? Qual que é o texto fiel? Já estão vendo agora as divergências que existem? E agora? Como que você vai dizer o que é correto que nem agora? Eu pergunto, existe mudança de sentido ou não? Existe. A septuaginta diz uma coisa, o texto hebraico diz outra. Aí eu pergunto, qual que é o texto correto agora para os senhores? E isso foi como as pessoas dizem que Deus preservou a sua palavra. Cadê a preservação aí? Alguns dos senhores podem me falar qual dos três manuscritos hebraicos que foi preservado por Deus? O que deu origem ao texto da septuaginta? O que deu origem ao texto hebraico? O que deu origem ao Pentateuco Samaritano? Qual que Deus preservou? Qual que é a fonte primária aí? Para as cópias do Antigo Testamento? Hum? Qual que é? Lembrando que a septuaginta é uma tradução. Já o texto maçorético não é uma tradução. Teria que ser uma cópia, porque corresponde em hebraico. E agora? Alguém pode me explicar? Vamos para um outro texto. Mateus capítulo 15, versículo 9 diz assim, ó. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Em grego nós temos, Aí essa referência de Mateus 15, versículo 9, é de Isaías 29, versículo 13, que diz assim em português. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Tem diferença? Tem. Primeiro que em Isaías, a referência que Mateus faz, não está falando de adorar. Está falando de temor. Aí o texto hebraico diz, vamos lá. Iratam otimitsivate anashim melumadá. O medo, literalmente, o medo de mim, olha só, é um mandamento de homens que apreenderam. Aí a septuaginta diz o quê? Vamos lá. Então você vê que, novamente, Mateus está fazendo referência à septuaginta, que é uma tradução do hebraico e não do próprio texto hebraico lá da época dele. Então você tem em mãos uma bíblia, o qual o escritor Mateus, segundo Mateus, está fazendo uma referência lá do Antigo Testamento. E essa referência na sua bíblia, na sua tradução, não está vindo do texto hebraico, está vindo do texto grego. E tem gente que mete o pau na septuaginta. E agora? Como fica? Diz que ela nunca existiu? Diz que é uma tradução pagã, porque vem dos gregos? Então, uma tradução que você tem em mãos está vindo dela. E aí? Você pode me explicar? Ah, mas e aí? Altera o sentido? Altera, volto. O texto hebraico diz uma coisa e o texto grego diz outra. É alteração de sentido ou não é? Aí ele pergunta, qual que é o correto? É o que está no texto hebraico ou o que está no texto grego? Um dos dois não pode ser. Os dois dizerem que está correto? Não. Não está. Porque ele está claro e nítido aí para vocês. Bom, Mateus capítulo 13, versículo 21, 16, 21, 16 diz assim. Pela boca dos meninos, todo mundo conhece esse versículo. E das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Estômatos nepeão caete ladzontam catertizo 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 a inon. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força. Que essa referência de Mateus 21, 16 seria Salmo 8, 2. E Salmo 8, 2 diz assim. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força. Não tem nada a ver com louvor aqui. Tiraste o perfeito louvor. Força é uma coisa, louvor é outra. Não é isso? É. Em hebraico você tem. Mipi olelin veonekin yisadita yosi, ozi. Da boca das crianças e das que mamam fundaste força. Aí a simples que a gente vai trazer. E que estômatos nepeão caete ladzontam catertizo a inon. Da boca das crianças e das criancinhas de peito preparaste o louvor. Novamente Mateus, aí o Salmo 8, 2, que é a citação que Mateus faz, não está vindo do texto hebraico. Porque o texto hebraico é ouse, é força e não é o vocábulo a inon que é louvor. Novamente. E muda o sentido. Mas a Bíblia é inerrante. Eu quero saber qual Bíblia que é inerrante. É a Septuaginta que é inerrante? Ou o texto hebraico que é inerrante? Se Mateus diz que ele escreve para judeu, não teria que fazer citação do hebraico. E não do grego. Por via de regra. Não é isso? É. Mas, pelo jeito, não. Bom, gente, outra questão. Eu não vou colocar aqui todas essas alterações. Porém, todas as alterações estarão disponíveis no meu esboço, no meu site, só na semana que vem, tá? Para a semana que vem, vai estar essas alterações. Eu coloquei apenas algumas. Tem muito mais do que isso. Muito mais cabulosa. Romano 2, 24, diz assim, ó. Porque como está escrito, todo mundo gosta desse versículo. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24. Em grego diz assim, Aí ele está fazendo a citação de Isaías 52, 5. E se Isaías 52, 5, diz assim, ó. O português colocou, tá? O português. E o meu nome é blasfemado insensantemente todo dia. Aí o hebraico diz assim, ó. Aí vem a pergunta, minuates, ok. E continuamente, todo dia, o meu nome é injuriado ou desprezado. O hebraico já trouxe um sentido diferente. Enquanto que a septuaginta colocou o quê? Olha lá. Tonomamu blasfemeita entois etnesim. Blasfemado. Novamente aí, Paulo faz uso da septuaginta. Uma alteração de Pedro. Primeira de Pedro 4, 18. Acho lindo essa expressão que Pedro faz uma citação de Provérbios 11, 31. Diz assim, ó. Primeira de Pedro 4, 18. E se o justo apenas se salva, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Em grego nós temos. Aí Provérbios 11, 31, que é a citação que o Pedro faz, diz assim, ó. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O que tem a ver agora com punição do justo na terra? O justo é punido na terra? Na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Enquanto que o português está colocando em seu justo apenas se salva. Está falando de salvação. Agora, será que o texto hebraico de Provérbios 11, 31 está falando de salvação do justo? Diz assim, ó. Hensadik baaretz, yeshulam afikirachá e verrote. Aí vem assim, ó. Eis que o justo na terra é retribuído, quanto mais o criminoso e o pecador. Ué, mas cadê a salvação aqui? Só não está a salvação? Aonde, senhor? Na septuaginta que diz. Ei, romedi caius polis. Aqui, ó. Sodzetai ro, acebes cai, hamartolus pu, foneita. Seu justo com dificuldade é salvo ou não, pedoso e pecador. Onde se mostrará? Então, ficou claro para os senhores que a boa parte da referência que os escritores do Novo Testamento fazem, do Antigo, faz esse contexto paralelo, não muitas, muitas dessas referências não estão originando-se do texto hebraico. Estão originando-se da septuaginta. Mas a septuaginta, ela é uma tradução. E por ser uma tradução, ela já é parafraseada. E a partir do momento que você parafraseia alguma coisa, você querendo ou não, você coloca palavras para dar um sentido melhor. Nesse negócio de dar um sentido melhor, você acaba tirando o sentido original, o qual o camarada escreveu. Ainda mais em hebraico. E agora eu pergunto para os senhores, como fica agora a Bíblia de vocês aí? Esse Novo Testamento que faz referência do Antigo. Olha, eu coloquei apenas algumas referências. O esboço vai estar completo. Vai ter todas essas referências, essas alterações de sentido que os escritores fizeram lá no Antigo Testamento. Ou seja, houve uma deturpação. Volto. Se a septuaginta está correta e o texto hebraico hoje está errado do Antigo Testamento, eu pergunto. Qual foi então o texto que Deus preservou? E outra questão. Dá a entender, por essa relação, esse paralelo que eu fiz, que o texto hebraico que deu origem a septuaginta, que é uma tradução, não é o mesmo texto hebraico que deu origem ao texto maçolético. Porque caso fosse, teria que haver a concordância entre ambos. E não existe. E se eu for pegar aqui também o Pentateuco Samaritano, que também é uma tradução de um texto hebraico, então vai haver deturpações. Eu pergunto, vai haver três fontes. Aí eu pergunto, qual foi a fonte que Deus preservou? Se ambas elas se divergem entre si. E aí? Você pode explicar? Ficou quente essa batata? É para você segurar, para você pensar um pouquinho. Aí, se você, caso você queira saber sobre isso, não se esqueça. Você entra lá no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br. Este esboço aqui vai estar disponível na semana que vem. Mas dá uma entradinha lá no meu site, que tem muitos esboços contendo conteúdos excelentes para o seu aprendizado. E não se esqueça, tem vários DVDs dos assuntos mais polêmicos que você imaginar. Tá certo? Então, divulgue este vídeo. Não se esqueça de curtir a fanpage. Professor Fábio Sabino, traço exegeta aí no Facebook. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, para você receber as atualizações. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.